Música E é com essa maravilhosa Audi A3 que a gente começa mais um vídeo top Aqui é totalmente seguro porque é uma entrada de estrada Então os caras podem entrar com uma velocidade um pouco maior De boa Você vai ver mano, carro raríssimo, tem famoso Tem muita BMW, muita Mercedes, tem Porsche Tem os clássicos também, os goleta turbo Na moral, esse vídeo tá o fino do fino Então mano, duas dicas, assiste até o final e compartilha nos seus grupos do WhatsApp, fechou? Agora, bora pro vídeo Música Música Próximo dia A CIDADE NO BRASIL 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 Mano, os V6 representam tudo, irmão Comenta aí, qual que é o V que você mais gosta Seja V6, V4, V8, não sei se tem V10 Deve ter por aí V12 Comenta aí qual que é o melhor V que você gosta, tá ligado? É isso aí, bora gravar que tá vindo mais claro Vem, bora gravar Vem, bora gravar Vem, bora gravar O seu primeiro Caralho, mano, você viu só isso aqui, mano? O pneu tá barato, né? Olha lá, olha o gráfico, como é que ficou É louco, mano Olha os gráficos, veja ali, veja a linha Eita que agora vem sabor aí Eita, que veio aqui bom toda hoje Eita, que veio aqui? 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 O que é isso? 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 O que é isso?